Música Aqui é assim galera, a defesa, esse modelo Cadinho mal cotou, cadinho mal cotou pra reforçar, viu? Aqui é que é coisa forte Um caldinho mal cotou pra reforçar Bora Meu amigo super saiadinho Mal cotou não, mas um copinho de meio litro de café E uma sacola de pão, mano, olha Já foi embora Cuide pra reforçar Valeu Super saiadinho É muita variedade De carne Tô tentando aqui ver Decidir, tamo decidindo aqui qual a gente vai levar Tchau 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 Tchau